Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, olha o projeto interessante que eu desenvolvi hoje, um sistema de proteção contra curto. Olha que legal que é. Eu tenho aqui esses dois fios aqui desencapado, eu vou relar um no outro simulando um curto, a lâmpada vai apagar e vai proteger o nosso sistema. Olha aí, apagou e apagou o LED aqui também, ó. Esse LED aqui também apagou. Agora o sistema ele só volta a funcionar quando eu aperto o botão interruptor aqui, ó. Aí o LED acende aqui e a lâmpada acende aqui também. Então de forma bem simples aí eu vou estar ensinando pra vocês aí nesse vídeo passo a passo. É importante que vocês acompanhem o vídeo sem pular nenhuma parte pra que realmente vocês peguem aí e desenvolva esse projeto aqui como eu fiz esse daqui. E se já gostou, deixa um like, assim o YouTube vai mandar esse vídeo aqui pra mais pessoas. Se você chegou aqui e ainda não tá fazendo parte do canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho aqui pra cima pra tá recebendo todo o conteúdo aí durante a semana. Então é isso aí, pessoal. Agora sem mais delonga, bora aqui pra prática ver como que a gente desenvolve esse belo projeto aqui. Pra esse projeto a gente vai estar utilizando aqui um LED, um resistor na cor vermelho, preto e marrão. Esse resistor aqui eu vou mostrar mais próximo da câmera, aí pra vocês verem. Ele já deixei soldado aqui já pra facilitar. Aqui um relé de 12 volts, vou mostrar aqui a especificação pra vocês aí. Aí é esse relé aqui, um interruptor, esses botão micro switch interruptor, aí. E aqui uma lâmpada aqui, uma lâmpada pra gente tá fazendo um teste. Então a princípio é esse aqui, os componentes que a gente vai tá utilizando. Então a gente já vai dar início aqui, já a montagem do projeto. Vou puxar aqui pra cá e a gente vai iniciar aqui. Vou colocar o interruptor aqui pra facilitar a soldagem. E eu vou pegar, eu vou mostrando na câmera pra vocês aí depois. Tipo assim, depois quando tiver mais já finalizado o projeto pra vocês acompanhar melhor. Então eu vou mostrar na câmera aí pra vocês aí. Vamos soldar agora aqui essa parte. Soldar também o outro lado aqui do centro. Aí, prontinho. Então é isso aqui. Agora, eu vou ter que soldar o LED. O LED, eu vou soldar ele aqui, ó. Essa parte aqui, positiva do LED, que é a perna mais comprida do LED, É, eu vou soldar ela aqui, na esquerda aqui do resistor. E depois essa outra perna aqui, essa outra que tá o resistor, eu vou soldar aqui do outro lado. Deixa eu ver. Aí, prontinho. Agora eu vou soldar um fio aqui na cor vermelho. Eu vou soldar ele aqui, ó. Deixa eu pegar um outro aqui. Aí, prontinho. Agora, eu vou soldar um preto aqui. Esse preto, ele vai pegar aqui dessa perna aqui da direita do resistor, e vai fazer um jumper aqui com essa outra última aqui de baixo. Aí, ficando assim. Agora eu vou pegar uma preta aqui, um fio preto, e vou soldar do outro lado aqui, aqui no interruptor. Agora, eu vou soldar os fios aqui da lâmpada. Deixa eu ver aqui a melhor posição. Aqui, já tá praticamente pronto o nosso projeto. Aqui, eu vou pegar o LED, vou entortar ele um pouquinho aqui pra cima aqui, ó. Vou entortar ele aqui, aí nessa posição. Agora, eu vou mostrar pra vocês na câmera, aqui pra vocês visualizar melhor. Deixa eu até desentortar um pouquinho o LED aqui, que daí vocês vê melhor. Aí. Ó, deixa eu acompanhar aqui pra vocês. Ó, então aqui, o negativo aqui, o fio preto, ele faz um jumper com o primeiro polo aqui de cima, aqui da direita aqui do relé. E aqui, já vem pra perna aqui do interruptor. Aí, pegando aqui desse mesmo jumper que eu fiz, aqui sai o resistor pra perna aqui negativa do LED. Pra perna negativa do LED aqui. Aí, pegando a perna aqui positiva do LED, ela vem na primeira perna aqui de cima, aqui da esquerda do relé. É aqui. E aqui sai um fio aqui, né, o vermelho pra cima e o vermelho pra baixo. Esse polo aqui de baixo, não vai ligado nada nele. Aqui não vai ligado nada nele. Aí, a gente vai ligar aqui. Lembrando, pessoal, que essa lâmpada, ela puxa uma amperagem até um pouquinho elevada. E a fonte que eu tenho aqui não tem amperagem suficiente. Então, vai ficar piscando. Só que dá pra vocês já ter uma base aí do funcionamento. Só que vai ficar piscando aí só pra vocês verem. Só que funciona normalmente. Então, vou tá ligando agora pra vocês verem certinho o funcionamento. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Negativo no negativo aqui, ó. Positivo no positivo. Aí. Vou ligar aqui. Aí. Ó. Tá vendo que tá leve piscando na câmera? Aí. Ó, ó, agora, ó. Eu vou simular um curto, um fechamento de curto aqui pra vocês verem, ó. Vou pegar esses dois fios aqui e vou relar um no outro. Deixa eu virar a lâmpada pra câmera e vou relar um no outro, ó. Ó, aqui, ó. Viu? Desliga automaticamente. Aí, agora, só volta a funcionar se eu apertar aqui o botão interruptor aqui, ó. Ó. Ó lá, ó. Voltou a funcionar e o LED acendeu. Aí. Se eu relar o fio aqui, ó. Um no outro. Se eu relar o fio aqui, um no outro, ó. Vai apagar. Tá. Aí. Apagou. Só vai voltar a funcionar se eu apertar o interruptor aqui, ó. Ó que legal que ficou. Então, fica um projetinho bem bacana pra tá fazendo aí, ó. Aí. Assim, ó. Relou aqui. Desliga. Deixa eu colocar aqui. Na mesa aqui pra vocês verem melhor, ó. Vou relar, ó. Ó lá, desligou. Aí eu aperto aqui. Vai ligar. Aí. Projetinho bem simplesinho aí pra você estar montando aí, um sistema aí de proteção de curto, né. Então, dá pra você estar montando aí no seu projeto aí. É bem fácil mesmo estar montando. Você vai estar utilizando aí apenas um relé, um LED, um resistor e esse botãozinho interruptor. Aí já dá pra você estar montando aí. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi bem curtinho mesmo, bem simples aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Assim o YouTube vai mandar esse vídeo pra mais pessoas. Se você ainda não faz parte aqui do canal, aproveita e já se inscreve. Ativa o sininho aqui pra cima pra tá recebendo todo o conteúdo aí durante a semana. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aí e até a próxima. Fui!